Olá, meu amigo e minha amiga! Seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando é necessário preencher um requerimento através do portal Meu INSS? Quanto tempo demora essas análises? Bom, o INSS é responsável pela concessão de benefícios aqui em todo o Brasil, né? Para você realizar solicitação junto ao INSS de algum benefício, você pode utilizar o portal Meu INSS. Antigamente você tinha que comparecer na agência, perdi o dia inteiro. Hoje o portal Meu INSS é muito fácil. Agora, preenchimentos de requerimento também podem ser feitos pelo portal. Lembra que eu falei, não tenha pressa quando for preencher? Eu já ia falar isso no meio do vídeo, mas é bom já antecipar, porque tem muita gente que não acompanha o vídeo até o final, né? Então acaba perdendo informações importantes. Quando você for preencher qualquer coisa no INSS, tome muito cuidado. Uma vírgula, uma letra que você colocar no lugar errado, já vai dar problema. Pode ter certeza. Vocês já ouviram falar acerto pós-perícia? Muitas vezes você é chamado para a perícia, você passa na perícia, o perito lhe concede o benefício, mas o pagamento não sai. É exatamente por causa disso. Alguma coisa, porque depois que você passa na perícia, tem uma verificação da documentação. Então alguma coisa de errado que for encontrado, uma vírgula errada, uma letra errada, um número errado, já vai dar problema e não libera o pagamento. Então fica muito os benefícios em análise, exatamente por causa desse tipo de coisa. Quando passa algum tempo, também tem a abertura de exigência do INSS, que nós já falamos aqui, tem vídeos que eu detalho isso. Se o benefício está em análise e o INSS abrir um cumprimento de exigência, enquanto você não sanar essa análise, o benefício não sai da exigência. Tem gente que me reporta aqui nos comentários, que está um ano, dois anos. Aí eu falo, pegue o seu smartphone, entra no aplicativo portal meu INSS, dá uma olhadinha lá no cumprimento de exigência. Toda semana, verifica se o seu benefício está ativo, verifica se tem algum pedido novo, verifica a prova de vida. Ah, mas a prova de vida foi suspensa até dezembro. Nós não temos que nos preocupar, é o INSS que vai fazer, é mesmo. E a partir de dezembro, como é que faz? Então, você já vai pegando o ritmo, você já vai toda semana dando uma olhada. Cadastro atualizado. Aí muitos já falaram para mim, é, mas eu atualizei meu cadastro mês passado. Se der uma pane no sistema e apagar a informação, que já aconteceu isso muitas vezes. A pessoa está com o cadastro lá, porque achou que tinha atualizado, deu uma pane no sistema e as informações se perderam. E aí, como é que faz? O INSS manda uma convocação para você, você tem um prazo para respeitar e você nem está sabendo que o INSS te mandou essa convocação. Por quê? Porque você não acompanha. Pessoal, o interesse é seu. Você deve acompanhar. Você precisa. Você ouve aqui os meus conteúdos. Você ouve as minhas informações, conhecimento, soluções, caminhos, com relação a tudo do INSS. Mas o primeiro que deve se preocupar é você. Porque quem vai receber o benefício é você. Em muitos casos, é necessário você preencher um requerimento específico através do portal meu INSS para ter acesso aos benefícios ou solicitar algum serviço lá no Instituto. Esses requerimentos, eles têm prazo específico para serem analisados. E o tempo de resposta pode variar de acordo com a complexibilidade do pedido e a demanda do INSS. Ainda tem isso, a demanda também. O prazo médio de análise de um requerimento é de 30 a 45 dias. Mas pode variar por mais ou menos, dependendo da circunstância individual de cada caso. É importante ressaltar que esse prazo é apenas uma estimativa. E o que o INSS pode levar um tempo maior para analisar. Principalmente em períodos de grande demanda, como ocorreu aí durante a pandemia. Durante a pandemia, o INSS triplicou ali a quantidade de pedidos, de requerimento. Então, a coisa ficou apertada realmente. Mas foi uma situação excepcional. Caso o INSS ultrapasse o prazo estabelecido por lei para análise de requerimento, o segurado pode buscar direitos através do Poder Judiciário. Nesse caso, é possível ingressar com uma ação na Justiça Federal, solicitando o cumprimento desse prazo e requerendo a concessão do benefício ou do serviço planteado. Para ingressar com a ação na Justiça, é necessário você ter toda a documentação que comprove, no caso aí, se for um pedido de requerimento ou não cumprimento de prazo. O prazo, você pode entrar com um advogado com uma ação chamada mandado de segurança. Nesse caso, é que você já tem o benefício, o benefício está em análise e o INSS não está cumprindo o prazo. Então, você não precisa abrir um processo. Não vai ficar de 18 a 24 meses. Esse mandado de segurança, ele é uma ação. E ele precisa de advogado. Diferentemente do processo, quando você toma uma negativa no INSS e vai na Justiça Federal, nesses casos, para você impetrar uma ação, não há necessidade de advogado. Mas, para o mandado de segurança, é obrigatório. O que esse advogado vai fazer? Ele vai comunicar ao juiz que o INSS não está cumprindo os prazos. O juiz vai intimar o INSS e vai estipular multa diária para ele resolver esse problema. É importante que você tenha em mente que um profissional, num caso desse, não tem como você recusar. Quando é necessário preencher um requerimento através do portal, lembre-se, calma, tranquilidade. Está dependendo disso para você conseguir receber seu benefício. A pessoa incapacitada, né, encontra-se com problema de saúde, ela pode recorrer ao INSS para solicitar, por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Entretanto, é importante você entender que nem todos os benefícios têm o mesmo prazo. A aposentadoria, que não seja por invalidez, é 60 dias. Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, 45 dias. O BPC, 90 dias. Então, muda esses prazos, tá, pessoal, para análise. Isso é importante você saber. E também outra informação, o INSS pode prorrogar o dobro desse prazo. Ele tem 45 dias. Se ele tiver uma justificativa plausível, ele pode ter mais 45 dias de prazo. Quer dizer, tudo para favorecer a eles. Quando é para favorecer o segurado, não tem insticação de prazo, não tem nada, não. É aquilo e acabou, tá. É essencial que o requerente de incapacidade esteja ciente de tudo isso. Esses prazos podem ser pedidos, caso o meu benefício de incapacidade seja indeferido. Por exemplo, agora no Pente Fino. Bom, se você depende do benefício de incapacidade, está preocupado com a possibilidade de ter o seu benefício indeferido no Pente Fino agora em 2024, é importante, sim, você estar preocupado. Porque vem aí, eu acredito que, pelas palavras do próprio presidente do INSS e do ministro da Previdência, vai ser um Pente Fino minucioso, né? Precisa 10 bilhões de reais. Então, esse Pente Fino, que é o processo de revisão periódica estipulado por lei, a Lei 8.213 da OINSS, essa autoridade de convocar para fazer uma reavaliação, você é obrigado a participar. O objetivo deles é evitar fraudes, assegurar que os benefícios estão sendo pagos devidamente para quem precisa. E caso você receba aí um comunicado informando que seu benefício foi indeferido durante esse Pente Fino, você tem o direito de contestar essa decisão. É importante você saber que tem os recursos administrativos, que você pode resolver isso mais rápido do que entrar com a ação na Justiça. Porque, se você for pedir o benefício na Justiça de incapacidade, o processo tem fase. Vai abrir o processo, depois tem perícia judicial, tem várias. O juiz vai querer ouvir, vai ver os documentos. Não é tão simples. Dependendo do processo, pode até demorar mais do que dois anos. Seria bom conseguir resolver esses problemas dentro do INSS, mas é aquilo, né? O INSS hoje está com funcionários em greve. Já era para ter começado o Pente Fino, apesar que nós estamos com pressa. Mas o INSS já falou, mesmo sem os funcionários, é possível fazer o Pente Fino através da inteligência artificial. Não vai ser com a mesma rapidez, não vai ter aquela mesma frequência, mas é possível. E a inteligência artificial, ela está fazendo o Pente Fino já há muito tempo, desde a implantação do sistema. Não é de agora. Ela faz lá uma varredura em todo o sistema, por exemplo, na documentação que você entregou, nesses requerimentos. Então, não é surpresa para ninguém isso, tá? Bom, se você recebeu a carta de indeferimento, você deve apresentar a contestação. Essa solicitação, ela deve ser feita por meio de um recurso administrativo no qual deverá explicar os motivos pelos quais você discorda da decisão, né? E apresentar documentos e laudos que comprovem o contrário, que você tem direito e necessita do benefício. Caso você perca o prazo da contestação, será necessário aguardar um novo agendamento de Pente Fino para ter a chance aí de reverter a situação. É fundamental, por esses motivos, ficar atento, pessoal. É válido ressaltar que o processo pode ser burocrático, né? Mas você não deve desistir e buscar auxílio, mesmo se precisar de um advogado, comparecer na agência, ligar no 135, na ouvidoria. O importante é você não se deixar abater e continuar acreditando e lutando pelos seus direitos. Aqui no Brasil, nós sabemos como é que funciona. É tudo na pancada, né? Você tem que ir batendo de frente nos muros, derrubando paredes para você conseguir chegar no objetivo. Não é um caminho fácil, bonitinho, uma trilha linda e maravilhosa, não. A maioria das coisas que nós vamos fazer só funciona assim. Quando esses prazos não são respeitados, como eu já falei, você tem o direito de procurar a justiça para que o INSS cumpra essas determinações. Prepara o bolso, porque se você, por exemplo, vai entrar com um processo judicial e você já faz um acordo com o advogado, ganhando a sentença, ele vai cobrar os honorários dele no atrasado. Você entra sem advogado na justiça. Ele te concede o benefício depois de dois anos, vamos colocar. Você começa a receber do INSS, entra em análise e aí o INSS deixa de cumprir os prazos. Você não tinha um advogado para representar e, nesse caso, você vai ser obrigado. Se você tivesse um advogado que estivesse cuidando do seu processo, os atrasados demoram tempo também para sair, não é assim. Se for em RPVs, até 60 dias. Mas se for precatório, pode levar mais de dois anos. Caso o INSS não recorra, porque se ele recorrer, pode demorar mais três anos fora o tempo do processo. E, nesses casos, se você já tiver um advogado, ele tem interesse em receber e ele vai cuidar dessa ação. Agora, se você não pôs um advogado, um advogado, cara, eu já ouvi falar que estão cobrando uma média de sete mil reais para entrar com essa ação de mandado de segurança, tá? Então, é complicado, meu amigo e minha amiga. Você tem aí, né, a defensoria pública, que você pode conseguir um advogado gratuito, mas vai lá tentar, em qualquer estado que você tiver. Está todo mundo correndo atrás da defensoria pública, porque ninguém tem dinheiro para pagar uma bolada dessa para um advogado. Então, todo mundo corre e é muito difícil. Para você conseguir um advogado público, você vai ter que aguardar por um tempo muito grande. Quer dizer, se o prazo do INSS já está vencido, você vai ficar aguardando quanto tempo para regularizar a sua situação, voltar a receber o seu benefício. Então, antes de acontecer todo esse tipo de problema, vai preencher alguma coisa, preencha com calma, preste atenção nos nossos conteúdos, não fica perdendo tempo em assistir bobagem na televisão, que não te traz benefício algum. Então, é muito importante você ter conhecimento, sobretudo, hoje você recebe auxílio-doença, amanhã, pode ser que seu problema seja grave, você vai receber aposentadoria por invalidez. E você sabe que é 60% só do valor do que você recebe, não sabe. O auxílio-acidente, você deu auxílio-doença, você sabe que se você ficou com uma sequela, você tem direito a esse benefício, mas o perito não te dá, muita gente não sabe, desconhece. Quem fica até o final do vídeo aqui acompanhando, tem todas as informações, porque geralmente o vídeo segue uma sequência. Eu já não falo tudo nos 5 minutos iniciais, eu tenho que ir comentando assunto por assunto. E eu achei engraçado, pessoal, só para vocês saberem, outro dia tinha um comentário aqui, o cara falou, nossa, você fala demais. Aí eu lembrei, sabe como é que ele quer assistir vídeo no YouTube? Ele quer assistir por mímica, tipo o Sean Chaplin. Eu falo de INSS, eu fiz, é, entendeu? Ele quer assistir vídeo por mímica, ele não quer que eu fale. Olha os absurdos que a gente vive hoje. Eu não sei se essa pessoa, os neurônios dele estavam em curto, mas ele quer entrar no YouTube e ele não quer que a pessoa fale. Ele quer que eu fique assim, na frente da câmera, quieto e ele quieto do outro lado. A gente fica um olhando para a cara do outro. É um absurdo. Eu às vezes dou risada. Vocês nem imaginam as coisas que acontecem aqui nos bastidores. Mas se você está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, tem momentos assim que eu tento dar uma descontraída para quebrar o gelo, tá? Gostou do vídeo? Achou importante a informação? Tirou uma dúvida? Esclareceu? Fica esperto, tá? Quer saber de mais coisas? Assista os nossos conteúdos. Faça uma pesquisa aqui no canal. Você vai encontrar diversos conteúdos que vão te ajudar, te trazer um conhecimento muito grande para você não passar aí sufoco no INSS, tá? Você não paga nada, é de graça. Aproveite. Dá um like só para fortalecer, se gostou aqui do nosso conteúdo. Compartilhe esse vídeo com amigo, família, parente, vizinho, conhecido. Pessoas que você sabe que estão no INSS e nem imaginam situações como essa. Indique o canal para essas pessoas. Você vai estar ajudando. E pode ter certeza que essas pessoas vão te agradecer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você sempre estar atualizado, como eu falo, com todos os nossos novos conteúdos, tá? Informações em primeira mão. Meu amigo e minha amiga que estão comigo há muito tempo, meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida e a família de vocês. Com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, abundância, esperança, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro, tá? Eu deixo a todos um forte abraço e até os próximos vídeos. E aí